Estavam lá pulando na cachoeira Esses dois loucos Teve um que caiu aí Se desmoronou lá de cima Não sei qual Fui eu Caralho Adrinha Oi minha patrinha Como é que eu tá? Ai tô bem meu lindão Graças a Deus Graças a Deus Ótimo Vou tomar um bateado aqui Que isso Que isso menino? Não O que mãe? É melhor isso aí do que o outro Tu funcionou o Nick? É melhor isso aí Não Ensinar que é isso